E aí, cambada! Beleza? Icaro aqui mais uma vez, bem-vindos de volta ao colecionário. E agora, complementando pra vocês a análise do Tantos Kloffmeet EX Metal da Bandai, vamos aqui pra montagem do object. Eu não sei como que vai sair esse vídeo, não sei se vai dar certo, porque é a primeira vez que eu vou montar com vocês aqui o object, tá? Eu não montei, ó, bati na câmera aí já, eu não montei ele previamente pra dizer pra vocês se é difícil, se não é. A gente vai conferir isso aqui agora, tá? Por que que eu fiz isso? Porque eu ouvi muito comentário dizendo que ele é fácil de estragar, que a pintura sai fácil e que quebra tal pecinha. É, então eu tô preocupado, eu não sei se vai dar certo isso aqui, mas vamos lá. Vamos começar aqui a montagem, né? Vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui. Eu tô com o manual aqui do lado, inclusive, e eu acho que esse vídeo vai demorar. Mas enfim, vocês estão vendo aí a armadura inteira separada aí, né? Aqui a gente tem as peças do object, tá? Tudo de plástico, ó. A gente tem essa base aqui, bonita pra caramba, inclusive. Os bracinhos vêm assim, também separados, tá? E essa parte do meio aqui, que é a parte que a gente vai começar a mexer, tá? Vamos começar por ela aqui, ó. Então, vamos lá. De acordo com o manual, essa pecinha aqui da frente, a gente já vai soltar. É isso mesmo? Eu tô falando besteira ou não? Ah, tá. Não é por aqui que você vai puxar, não. Você vai puxar a perna dele aqui, ó. Aí vai sair essa pecinha junto, entendeu? Ó, e aqui também, vai puxar aqui. A gente vai montar a parte da perna normal aqui, como se fosse o próprio tampos, né? Então, vamos pegar aqui a caneleira, colocando... Caneleira não, desculpa, a coxa. A gente vai colocar de volta aqui, beleza? Aí, encaixou de boa até agora. Pega a joelheira, colocou aqui. Tira o pezinho aqui, pega a caneleira. Agora sim, a caneleira. Colocou aqui dessa forma e fecha o pezinho aqui, tá? Beleza, até aqui tudo bem. Vamos fazer do outro lado igual e eu vou dar aquela aceleradinha pra vocês. Beleza, então montamos as pernas aqui. Até agora tudo certo, tudo tranquilo. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer agora. Ó, vamos ver se meu julgamento está correto aqui, vai. Eu diria que agora é melhor a gente mexer aqui nessa parte do dorso, tá? Vamos tirar essa pecinha aqui das laterais aqui que a gente vai pôr por cima depois do peitoral. Aqui a gente já pode colocar a peça do abdômen aqui, ó. Coloca aqui a parte da frente, a parte de trás aqui, fechou aqui e a gente já vai montar também o próprio peitoral aqui, tá? E aí vai ter o esquema da ombreira, só que não vai ser aqui que a gente vai encaixar a ombreira, né? Vai ser nessa pecinha que a gente tirou agora há pouco aqui, ó. Essa pecinha aqui, tá? Então vamos tirar a cabeça aqui dele aqui, vamos pegar a peça do pescoço aqui, encaixou a peça do pescoço, voltou a cabeça e a gente já pode fechar. Nossa, tá bem mole isso aqui, cara, ou é articulado. Ah não, isso aqui ele solta mesmo, que susto, cara. Eu achei que era, tava zoado já a minha peça aqui. Bom, aí a gente pode fechar aqui essa peça do peitoral aqui. Desculpa se eu não estiver focando aí, gente. Tá bem difícil de manusear isso daqui e eu tô preocupado. Enfim, aí aqui a gente já pode colocar o elmo também, né? Como não tem mais nada aqui, não tem dificuldade, ó. Colocamos o elmo aqui, ó. Foca aí, desgraça. Aí, ó. Aí colocamos aqui e vamos ver. Vamos montar o braço, vai. Cadê os bracinhos? Vamos montar o bracinho aqui, ó. Vamos deixar aqui, ó. Tira aqui a mãozinha aqui. Tira essa parte aqui também. A gente vai colocar o bíceps aqui, ó. Ele tem os desenhos certinhos pra você encaixar aqui, tá? Aí você volta aqui o braço. Coloca aqui o bracelete de metal também. Esse bracelete maravilhoso aqui, né? E aqui a gente já pode colocar a pecinha do punho antes da gente colocar de volta aqui. Senão acho que vai ficar mais difícil de encaixar, né? Ó, colocou aqui desta forma. E aí você... Opa! Aí, ó. Eu não encaixei direito. Pera aí. Deixa eu encaixar direito aqui. Aí você vai colocar aqui. E a gente tem o bracinho aqui montado, tá? Eu vou acelerar o outro pra gente montar rápido. Bom, beleza. Eu imagino que as partes mais simples a gente conseguiu montar. Essa mãozinha veio meio solta mesmo, tá? Eu fui tentar encaixar depois aqui e ela ficou soltando de novo. Mas, enfim. Aí aqui a gente pode colocar essas pecinhas aqui de volta. Aqui por... Né? Vou ter que colocar a ombreira por cima dessa... Ó, já derrubei aqui o negócio. Já, ô, beleza. Aí foi vacilo meu mesmo. Eu vou ter que encaixar as ombreiras aqui nesse pininho aqui de cima mesmo, né? Agora é a parte que eu rezo pra dar tudo certo aqui. Pra não quebrar essa desgraça aqui, cara. Que medo de quebrar isso aqui, Bandai. Que medo, cara. Nossa, cara. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mano. Pera aí. Será que eu consigo colocar pela lateral? Esse aqui também? Vamos tentar colocar aqui. Vai, antes que dê alguma merda aqui. Ó, lateralzinha aqui do lado aqui. Fala pra mim que vai dar certo. Isso, caraca, deu certo. Aí, garoto, deu certo, mano. Ai, que bom, cara. Não precisa, então, você encaixar essa pecinha por cima também. Dá pra fazer pela lateral. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos fazer igual no outro aqui também e dar aquela acelerada. Aí, garoto. Ó, eu diria que é até mais fácil de encaixar isso aqui do que encaixar a própria ombreira no Tannot, cara. Beleza, vai. O que mais que a gente pode fazer aqui agora? Bom, vamos montar tudo agora? Vamos fechar a figura já porque eu acho que é o próximo passo. Infelizmente, a gente vai ter que mexer com esse cinturão dele aí que eu acho que vai ser difícil. Bom, a perna, a gente vai colocar uma aqui, ó. Tem os furinhos aqui. A gente vai encaixar uma perna aqui nesse furinho aqui. Aí a gente vai encaixar outra do lado. Não tá querendo encaixar por quê? Talvez seja porque eu sou burro e tô colocando do lado errado. Era do outro lado aqui, tá? A gente vai colocar outra aqui também, ó. Fechou aqui e a gente consegue encaixar o cinturão aqui já em volta dessa peça, eu imagino. Mas, aí que vem a complicação. A gente vai ter que soltar algumas peças aqui. Que são essas laterais aqui do cinturão dele que eu tô com medo de soltar isso aqui, cara. Bom, vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. Isso aqui só... Ah, soltou de boa. Ó, isso aqui a gente vai soltar. Isso aqui também a gente vai soltar. Aqui também, soltou. E aqui do outro lado também. Mesma coisa, tá? Puxa com o maior cuidado possível. Se você for montar o objeto desse negócio, é tudo de plástico isso aqui, cara. Então, assim, é pedir pra dar ruim, né, mano? Eu faço isso aqui pra ter um vídeo pra vocês aqui. Mas, cara, se eu não fizer esse vídeo, eu acho que eu nem ia montar o objeto disso aqui, ó. Soltou aqui, beleza? Vou deixar separado aqui essas lâminas, digamos assim. Aqui a gente vai encaixar já o cinturão. Não, vamos colocar essas pecinhas que eu soltei primeiro. Ah, e tem mais essa ainda aqui, ó. Da parte da frente do cinturão a gente vai ter que soltar também, tá? Então, vamos lá. Vamos sofrer de novo aqui, ó. Aí puxou aqui. Nossa, cara. Isso aqui é propício pra quebrar, hein, mano? Puta merda. Olha o tamanho disso aqui. Bom, vamos reclamar só quando quebrar mesmo, né? Ó, puxamos aqui. Beleza, tá de boa, vai. Aí vai ficar só essa pecinha aqui. Aqui a gente vai encaixar na frente aqui, ó. Essa pecinha pequena que a gente acabou de soltar da parte da frente. A gente vai pôr aqui, ó. Pode pôr de frente aqui, inclusive, tá? Eu acho que fica até melhor. Tá, ó. Encaixou aqui. Aí, mesma coisa. A outra pecinha aqui, ó. E vai ficar dessa forma, assim. Você pode juntar ou não? É, não. Ele vai ficar separado assim mesmo, tá? Não aperte isso aqui pra juntar mais, tá? Aí a gente vai pegar essa pecinha aqui agora, né? Na sequência que a gente foi desmontando. Ela vai ficar na mesma posição que estava no saiote antes, né? Eu acho que deu pra entender dessa forma. Aí a gente vai encaixar nesse outro pininho aqui da lateral. Ó, aqui, ó. Encaixou dessa forma aqui, tá? Aqui também, mesma coisa. Vamos ver aqui, cara. Ai, cara, eu espero muito que dê certo isso daqui. Por favor, não quebre figura, não quebre. Por favor, por favor, não aconteça nada de ruim. Ó, até aqui tá de boa, tá? Montando aqui, ó. Bonitinho, beleza. Tá certo aqui. E a gente já pode colocar essa parte do... Que sobrou aqui, ó. Nessa perna, nessa parte da perna aqui que sobrou, tá? Vamos aqui, então, achar o pininho certinho aqui. A gente vai encaixar uma pecinha aqui. Foi, beleza. E a outra a gente encaixa aqui do outro lado. Foi também, beleza. Ufa, até agora estamos bem. Vai, podia estar pior, não podia? Podia. Então, vamos ver aqui o que a gente vai fazer agora. Vamos juntar essa peça aqui, ó, do dorso com as pernas aqui. Isso aqui vai ficar pra frente aqui? Tá certo isso? Tá certo isso aqui? Isso aqui vai ficar pra frente mesmo? Ah, tá. Já entendi o que aconteceu aqui. A gente vai ter que tirar as pernas aqui e vai ter que encaixar por baixo aqui mesmo, ó. Senão não dá certo isso aqui não, ó. Tá vendo, ó? Tem que encaixar separadas as perninhas. Não dá pra colocar a perninha na base com antecedência, ó. Colocou aqui. Aí colocou a outra perninha aqui. Aí sim a gente vai colocar já de volta na base com muito cuidado, cara. Por favor, não quebre. Por favor, não estrague a minha figura. Aí, deu bom. Deu bom, encaixou aqui. Peraí, encaixou mesmo? Encaixou, cara. Aí, ó. Encaixou o pezinho aqui de novo. Beleza. Agora sim eu acredito que a gente possa encaixar o que sobrou aqui do cinturão, tá? Vamos ver aqui se vai dar certo isso na verdade, né? Ó, vamos colocar aqui. Beleza. Beleza. Ele fechou. Ele fechou. Tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Você tá bem aí, meu querido? Vamos colocar o pininho aqui pra gente fechar aqui na frente. Aqui. Eu espero que esteja pegando bem aí na câmera pra vocês. Que essa armadura é bem escura. Então tem essa possibilidade de tá meio escura aí. Mas enfim. Ah, e aqui? Aqui a gente só fecha na frente como no cloth normal. É isso mesmo? É só fechar aqui? Já era aqui? Opa! Aí, ó. Já era? Tem que fazer uma forcinha? Até tem, cara. Mas se você for com cuidado, você vai... Olha, já entortou a peça aqui, cara. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Ó, você dá uma ajeitadinha aqui, ó. Fica tudo certo, tudo tranquilo. A gente já tá quase finalizando, na real, né? Ó, a gente já pode... Já pode... Nossa senhora, fala direito aí, cara. Já pode colocar aqui a ombreira aqui. Na verdade, a gente já pode colocar essa pecinha também aqui, né? Ó, acho que a gente já pode encaixar essa pecinha de plástico aqui. Aí assim a gente vai colocar essa pecinha de volta aqui dessa forma. A mesma coisa do outro lado. Ó, falar a verdade pra vocês, posso falar bem a real mesmo? Assim, não é querendo gorar o negócio antes de ter terminado? Mas eu achei que fosse ser pior pra falar bem a real pra vocês. Ó, coloca aqui do outro lado. Ó, já soltou ali a parte de baixo ali. Pera aí, deixa eu dar essa ajeitada aqui. Vai falando bosta antes de terminar mesmo aí, cara. Aí a gente consegue colocar o bracinho aqui sem mexer na ombreira? A gente consegue... Consegue, cara! Aí! Na verdade é o seguinte, melhor você colocar nessa pecinha que você já vai colocar com a ombreira aqui, ó. E aí sim você encaixa essa peça de volta no peitoral, tá? Ó, ó. Fica até melhor, tá? Aí a gente encaixa a outra aqui. Fechou? Você vai dar aquela ajeitada aqui na sua peça, né? Pra não ficar torto. Aí a gente vai encaixar a asa aqui atrás pra dar aquele contrapeso que ele tá inclinando bastante pra frente aqui dessa forma. E eu imagino que seja isso. É isso? Acabou? Fechou? É, a produção não quer encaixar... Ah, encaixou. Aí, ó. Encaixou, encaixou. Beleza. E temos o nosso object aqui do Thanatos montado. Peraí que eu vou ter que afastar a câmera pra vocês verem porque o bicho é grande. Peraí. É, meus amigos. Olha aí, ó. Não é que a gente montou esse negócio, cara? Olha aí, ó. Conseguimos, cara. Olha o bagulho. Olha isso, cara. Olha o tamanho dele perto do cloth aqui. Eu não sei se ele é maior ou se ele é o mesmo tamanho que o do Hades. Mas, mano, olha isso que é imponente. Ele é, mano. Lindão também, né, mano? Ele tem uma cor mais roxo, né? Puxado pro roxo, tipo, comparado com o do Hades, que é mais preto, né? Mas é muito bonito, cara. É muito bonito. Sensacional, de verdade. E eu não sofri tanto quanto eu achei que eu fosse sofrer pra falar a verdade pra vocês, tá? As minhas considerações finais são essas, cara. Tipo, é... Que nem eu falei pra vocês no review da figura. Ele é uma peça detalhada. É difícil de manusear, tá? Tem bastante peça pra montar. Tem que ter paciência. Tem que ter cuidado. Mas, assim, tirando isso, realmente, eu não vi muito ponto pra reclamar. A não ser do equilíbrio da peça aqui. Da firmeza da peça, na verdade. Porque ele, mesmo depois de eu ter ajeitado aqui, colocado as ombreiras no lugar certinho aqui, as asas e tal. Ele fica meio bambu aqui no pedestal dele. E eu fico meio preocupado com isso, tá? Tipo, é o único ponto, realmente, que eu destacaria aqui, tá? É uma peça, realmente, que você tem que montar uma vez só e acabou, tá? Acabou. Deixa ele ali exposto e não mexe mais, tá bom? Assim como o cloth também, tá? O objeto de cloth é a mesma coisa. Tirando isso, cara, sensacional, maravilhoso. Me surpreendi, de verdade, porque eu achei que eu não ia conseguir montar aqui. E eu consegui. Eu tô feliz por isso. E é isso, né? Vamos pra próxima aí. Vamos ver o que acontece de novo nessas aventuras aí de montar o objeto complicado nos cloths aí, né? Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa montagem. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário dizendo o que você achou. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E também confere o review do cloth lá também, pra você ver como é que ficou. Pra dar essa força aí, beleza? Valeu, gente. Obrigado pra quem acompanhou o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto